Telegrama de Campina Grande O que me impressiona é seu senso de responsabilidade Trabalhar assim E você? E o seu cinismo? Ainda vim aqui? Veja como eu estou todo machucado O jornal não acreditou na sua informação Meu artigo foi parar na cesta do lixo E o secretário do interior quer saber quem me deu aquele papel Eu dei! Você roubou! Diga isso a ele Estamos no mesmo barco Pensando bem será muito desagradável se você acabar perdendo o emprego Por causa desse inglês Já soltaram ele? Você pensa que eu sou idiota? Fala baixo Afinal de contas você é o homem mais bem informado da Bahia Se não tivesse com meu braço machucado Eu te quebrava a cara no meio seu filho de uma égua Meu caro Eu detesto violência Podemos ser amigos Eu quero mesmo encuspir em cima do seu enterro Dessa maneira a gente não vai se entender Eu não estou interessado Mas vai ficar Se não perde o emprego Canalha Vigarista Teus contos é muito pra mim Mas eu pago um conto por aquela telegrama Eu não tinha um caso Ah é? Pois então Pode ir juntando seu dinheiro Por que? Mas se fala em outra coisa A linha ficou ocupada o dia inteiro Você sabia que Lampião tem um irmão que não é bandido? E daí? E daí? E daí? Mesmo não sendo bandido mandar o deterro o homem? Pra quê? Um conto de reis Leia você mesmo É do secretário do interior Eita que pontaria Mas é tiro e queda, hein? É por isso que todo mundo o respeita O senhor não pede a forma Sabe, capitão? Hum? Tinha um negócio que eu queria falar com o senhor É um assunto O senhor sabe que nesse mundo tem muito cabra ruim Cabra safado E tem uns cabra sem vergonha aí Que tão brigando comigo por causa de um acervo Dizendo que eu invadi a propriedade deles Mas é mentira Eu não quero ir pra justiça Se não o Deus não acuda É hoje e amanhã Será que o... Será que o capitão podia resolver isso pra mim? A bala? É... Se for preciso É só isso que ele respeita? Pode deixar Olha só, sabonete Olha só, sabonete O gringo sentou Ô, gringo Vem Se achegue De quem é esse retrato aqui? Onde você encontra com isso? O sabonete me trouxe Estava enfiado lá no meio de suas traias Lugar cheio de árvore A minha família na Inglaterra In Londres Esse menino aqui é seu, é? Eu tenho dois filhos Mulher gorda sua Deve ser leiteira, né? Você tem filhos? Tem uma menina de virgulhinho Linda ela Tem sete anos Sete anos? Há sete anos que você está nessa vida? É... Tem sete anos que eu estou com virgulhinho E passou depressinha Ele roubou você e da sua família, hein? Quem foi que lhe azucrinou as ideias com essa história, ônum? O capitão sempre foi muito respeitador Então, como foi? Está curioso, é? Curioso, sim Homem é bicho mais curioso que mulher Bicho Marinha! Meocrátia! Acorde aqui, Marinha! Acorde que é avalante! Vai lá no quintal e enterra a Jorge o dinheiro Meocrátia! E não? Não? Que... Aquele cavalo eu conheço Falei, minha Nossa Senhora É o tenente da Rufino em pessoa Feliciano! Acorde lá dentro Tá, dona Joana. Tá, tenente. Lembra do cavalo que a senhora me emprestou? Tá sendo muito bem tratado. O senhor veio devolver ele. Não, senhora. Ainda preciso pra seguir uns rastros. A gente? Não. De bicho. Dos cabra de Lampião. Tô sabendo que ele passou por aqui. Vê se tá boa de gosto, eu fiz de uma égua. Tá com medo que eu lhe dê veneno, tenente? Não, dona Joana. Mas eu sei que sua melhor água quem bebe é Lampião. Escuta, tenente. Dona Joana, a senhora é mulher e eu lhe respeito. Mas eu não estou aqui pra perder tempo. Eu sei que aquele bandido esteve aqui. E eu quero saber pra onde ele foi. Esse cabra aqui me segue. José, oi, coiça. Perdua aí naquele galho de água. Eu mesmo vou arrancar a pele dele. Fala! Não, não, não. Pela bênção de sua mãe, tenente. Dona Joana! Eles foram pra casa de Manuel. Manuel Severo. É, é o coiteiro de Lampião. Toma conta da filha dele. Onde é que você arrumou tudo isso? No jornal. Lá tem um arquivo. Há 20 anos, o diário vive às custas de Cangaceiro. Quando a gente não tem notícias sobre eles, a gente inventa. Assunto bobo, né? É, é o que o povo quer. Mas você falou que tinha uma novidade. E o meu conto de réis? Mercenário, hein? Não confia em mim. Nem depois de morto. O secretário do interior continua insistindo. Quer que eu diga a ele quem me dá as informações. E você? Sou seu amigo, não é? Pelo menos enquanto... O irmão de Lampião mora na zona da mata. É tropeiro. A última vez que viram ele, tava atravessando o rio ali pelas bandas de Penedo com a tropa de burros. Vinha das Alagoas. Argemiro Ferreira da Silva. Quem? É o nome dele. Do irmão Honesto de Virgulinho. Olha ele aqui. A polícia do sertão tá inteirinha atrás desse argemiro. É. Mas eu acho que antes. Tchau. O que é isso, meu tenente? Fala, caçador. Dispense a continência que você não é soldado. O raço dele se perdeu de trás do riacho seco. Eu acho que eles estão andando por cima das pedras, pro modo de não deixar marca. Filhos de uma égua. Eu dei uma espiada na gruta do morcego. Eu estava certo. Lampião não andou por lá. Como é que tu sabe? Era gente pouca. Eu não encontrei cápsula de bala, nem cheiro de mijo macho. Mas tinha pita de sangue. Que eu saiba, não tinha ninguém ferido no bando de Lampião. Tem certeza, caçador? Sangue de fêmea, meu tenente. Sangue de fêmea. Agora, se o bando vai para a fazenda do Monel Severo, vão ter que acampar um, duas vezes. A gente acha outra vez o bando. O senhor vai ter uma surpresa, cação. O senhor vai ter uma surpresa, cação. Presta uma faca. Veja onde a fabricação. 1936! Pois é. E o soldado Zé Rufino brigando com arma fabricada em 17. E a munição? Novinha. Novinha em folha. Aê. Tudo brilhando. E tem muita, coroné? Bastante para brigar com os sem-volante. E ganhar de todas elas, capitão. A senhora se serve. O que foi, capitão? Estou mandando ela beber primeiro. Ela é a cria de casa. Não tem ordem minha para fazer isso. Quem dá ordem aqui sou eu. Ou bebe primeiro, ou lhe enfio pela guela abaixo. Experimenta, capitão. O outro copo também. O senhor é meu convidado. Vinho bom. Vinho bom. Vinho do sul? É um presente. Eu já tinha experimentado antes de eu perecer. cisma sua, capitão. Não é cisma, não, coronel. É pressentimento. Um aviso que me fizeram. Cuidado, virgulino, com o vinho que te dão para beber. Cor de sangue, coronel. Graças a Deus. Graças a Deus, por quê? Você acha que o sargento pode fazer alguma coisa por nós? Fazer nada. Estamos perdidas. Eu vou arrumar minhas malas. Boa tarde, sargento. Boa tarde, dona Marinha. Boa tarde, ô frássia. Boa tarde, sargento. Boa tarde, sargento. Eu não lhe disse, sargento. A gente aqui não tem para onde correr. É Lampião de um lado e a polícia do outro. Zé Rufino é um homem rude, dona Joana. Mas quem é que pode se queixar? Ele está cumprindo com o seu dever. Dever? E eu, como é que fico? Uma mulher sozinha. Minhas irmãs já decidiram que vão passar uns tempos em São Salvador. Agora eu não posso abandonar a fazenda. A senhora vai ficar, dona Joana. Estou assustada. Mas faço das tripas coração. Abandonar minhas terras é que eu não vou. É. E a senhora faz muito bem. Depois, não carece de se preocupar. Qualquer coisa, eu vou estar aqui sempre por perto. Muito obrigada, sargento. Mas o senhor é que não precisa se preocupar. Eu sei me defender. Eu sei. 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 Eles estão cercando a gente! Sabonete é munição! É muito foco, dona Maria, muito foco! É economizando bala! Mergulhino, eu não quero morrer aqui! Davião! Chama o zoninho. Mudei as ideias. A gente parte hoje mesmo. A gente não ia ficar mais dois dias? Já falei! A gente atende o pedido do coronel Pedrosa. Depois segue. Depressa, vamos. Dona Maria! Acho melhor fazer o que lhe mandei! Se entregue! Venha me buscar, seu cachorro do cão! Eu não quero lhe fazer mal! Pois eu quero assandar os seus pés rotos! Pra que essa soberba é toda? A senhora está cercada mesmo! Já disse! Venha me prender, venha! Bora, Rufino! Aparece na minha frente se tu é homem! Dona Maria! O gringo sumiu, Dona Maria! Ele está caminhando na direção da volante, olha lá! Safado! Vai se entregar! Vai atrás dele e sangra! Eu não posso, Dona Maria! Se eu mexer muito no mato, se o macaco me acerta! Ah, gringo de uma égua! A senhora não devia ter confiado nele! O que é que acontece, seu cabra? Eu virei olhando pra senhora, Dona Maria! Olhar de homem! Homem, aquele gringo! Homem pra mim só teve um! Minha mãe que está certa! Dona Maria! Dona Maria! Que foi? Que zoada é essa, menino? O cabra está virgulhinho do rosto e disse que ia chegar logo mais! Café! Vai, vai buscar a Maria lá em Santa Brígida! Que zoeira danada é essa? Vai, Café! Vai logo! Ah, e o marido dela? Não, o marido eu não quero ver nem cheiro! Diz pra ele que eu estou com saudade da minha filha! Só dela! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus, capitão! Só vou ficar dois dias, Dona Déa! A casa é sua! A bondade que é sua, Dona! Sabe, capitão, eu tenho uma filha que dá gosto ver! Formosura pura, capitão! É a donzela? Não, capitão, é casada! Mas muito infeliz no casamento! Ela não se dá bem com o marido, capitão! Ele é homifror! Sabe que nem cria Deus, capitão! É, não me faz meu gosto, não! Cabrita cruzada! Da briga de bode! Pois ela só fala no senhor, capitão! É mesmo? Acredite, capitão! Cabrita cruzada tem mais porte e vontade também! A Maria é a grado puro, capitão! O senhor vai gostar dela! A dentadura dela é perfeita! Minha filha! Pode pegar o vinho! Essa é a filha que eu falei, capitão! Esse vinho foi eu mesma quem fiz, capitão! Tenho certeza de que vou gostar, dona Maria! Senhor Zé de Nenê, estou levando sua mulher comigo, mas não peguei ela à força. Foi Maria quem quis, capitão Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Pode mandar entregar. Que bom! Dó! Am Districtão! Amboa, combata! Que ruim, Dói! Eu já participei em duas guerras, Dona Maria. Eu estou lhe dizendo é a única saída. Vire em frente, atacar! Eles formaram uma operadora. Só estão esperando o seu recuo para fechar o círculo. Ei, nós vamos ficar no meio. Fogo cruzado! Fogo cruzado! Ele faria o que eu estou lhe dizendo. Embaixo, melhor recuar. Não! Ir em frente, atacar! Romper a operadora! Sei não. Atacar? Sim! Em frente! Eu vou explicar como. Senhora, dá-me em rama. Isso é que não! Eu preciso me defender! É! 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 O que vai tomar foi? Moço, vem chegando agora? Salvador até aqui foi um dia e meio. Uma estirada. Um trem, um caminhão? Moço, pra você chegar em Jeremalvo, é o mesmo alômbro de jegue. Vá, vá, vá! Vá, vá! 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 Pessoal, essa terra aqui é do coroné Pedrosa e eu não quero fuzuê. A cerca fica pra lá. Que cada um pegue seus teréns e vá pra onde veio. Tá entendido? Não quero sangrar ninguém, mas não quero ver sombra de mais ninguém aqui. O que é que estão esperando? Cavião? Pronto, meu capitão. Toca fogo! Vamos, camarão! Toca fogo! Vá! 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 Me desafiando, cabra! Tô só explicando. Minha palavra não precisa da explicação de ninguém. O coroné que você é, cabralá. Nesse chão sempre pertenceu a minha gente. Tá dizendo que o Carinel é mentiroso? Esse carro tá dizendo que eu sou mentiroso também? Isso eu não perdoo, cabra! Siga ele, Capitão! Bata! 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 Tô esperando sua resposta! Verdade de onde só se desordem, Capitão. Não carece, Repito. Vai morrer por teimosia, cabra! Cadê uma pouca mulher? Se apruma, cabra! E sai correndo! Quero experimentar minha pontaria! Vai, cabra! Vai, cabra! Corre, cabra da feia! Não tá escutando o céu, não! Atira, Capitão! Atira, Capitão! Bata ele, Capitão! Esse homem merece morrer, Capitão! Atira, Capitão! Atira, Capitão! Atira, Capitão! Atira, Capitão! Não! Não! Ele não merece morrer! É cabra macho! O sertão precisa de homem forte! Vou deixar ele pra cria! Vambora, gambada! Nosso serviço por aqui acabou! Ativa, irmão! Amazéista, mulher! Não abaça a niña! Eu estava errado, desconfiei do Armicê, ia até lhe dar um tiro. A Armicê também está morta. Dona Maria, a mulher do capitã, deu certo. A maneira que o Armicê olhou para ela, ela é a mulher bonita. Não repita isso. Eu mato. Não fica preocupado, não vou repetir. Daqui um pouco escureço. Nós ficamos aqui a noite inteira. E quando amanhecer... Enfrente, campada! Mata todo mundo! Mata todo mundo! Muito bem! Eu não sei!